Hoje vocês vão ouvir um resumo da história O Fantasma de Canterville, que foi escrita por Oscar Wilde. É um conto de suspense que vocês vão amar. O Fantasma de Canterville A família Otis comprou uma mansão assombrada em Canterville, Inglaterra, e logo se mudou pra lá. A família era formada pelo senhor e senhora Otis e seus filhos, o Washington, Virginia e os gêmeos. Nenhum deles temia fantasmas, pois vinham da América, onde tinham tudo o que o dinheiro podia comprar. O senhor Otis costumava brincar, dizendo que se houvessem fantasmas na Europa, certamente um deles já teria sido posto num dos museus americanos. Dias depois de se mudarem, a senhora Otis caminhava pra biblioteca, quando viu uma grande mancha vermelha no chão. Imediatamente ela pediu a um dos serviçais, a senhora Humney, que a limpasse. Para sua surpresa, a senhora Humney lhe respondeu que não poderia tocar na mancha, pois acreditava ser o sangue da senhora de Canterville. Contou ainda que há muito tempo o senhor Canterville havia matado a esposa bem ali, e desde então a marca nunca fora removida. Ao ouvir a história, o Washington, que estava próximo, achou tudo aquilo um disparate, e sugeriu que a mancha podia ser facilmente removida com o removedor de manchas. Em seguida, o menino sacou do seu bolso uma garrafinha de removedor e limpou o suposto sangue. Desde então, a cada dia, uma nova mancha surgia no chão, e o Washington achava divertido limpar. Ele gostava quando a mancha mudava de cor. Durante a noite, barulhos horripilantes começaram a ser ouvidos no quarto do senhor e senhora Otis. Os serviçais ficaram apavorados, mas o casal não demonstrou o menor medo, pois nem sequer tinham ouvido as lamúrias, os barulhos feitos pelo fantasma. Noites se seguiram, até que o fantasma ficou com raiva e resolveu mudar a sua tática. Começou a caminhar pelos corredores, arrastando correntes, fazendo ruídos assustadores. Ele ficou bem satisfeito com o seu trabalho, até que o senhor Otis abriu a porta do seu quarto e disse Dizendo isso, o senhor Otis saiu das vistas do fantasma e logo retornou com uma latinha de óleo. Deu para o fantasma e retornou para sua cama. O fantasma ficou chocado com a reação do homem. Decidido a assustar a família, na noite seguinte ele foi para o quarto dos gêmeos. Com um barulho medonho, abriu a porta e foi surpreendido por um balde de água gelada. Para surpresa, os gêmeos riam dele. Após essa noite, nunca mais o fantasma de Canterville assustou os moradores da casa. Dias depois, Virgínia viu um outro fantasma muito triste que chorava no canto da biblioteca. Por que você está tão triste? Perguntou a Virgínia. Foi em vida uma pessoa muito má. Assassinei minha própria esposa. Nunca fui perdoado. Para que eu possa morrer em paz, preciso que alguém ore por mim. Virgínia não pestanejou. Prometeu ao fantasma que oraria por sua alma. E naquela noite, Virgínia sumiu. Apareceu horas depois e explicou à família que tinha se encontrado com o fantasma. E ele estava realmente arrependido do que fizera. Ela havia encontrado seus restos mortais. E quatro dias depois, a família Otis o enterrou próximo a uma árvore centenária. Contente, a Virgínia declarou. Finalmente, ele encontrou a paz. Tchau. Tchau.